Música O ABC treinou hoje a tarde aqui no Frasqueirão. Iniciou com o treino físico, depois fez um treino tático e finalizou com o treino de finalizações. A equipe do Pimba na Luruxinha falou tanto com o treinador Fernando Teixeira, quanto com o Bruno Lourenço, que entrou no lugar de Alisson na equipe titular. Fernando, satisfeito com o desempenho do time agora no último jogo contra o Veracruz? Satisfeito com o começo da evolução, nós não evoluímos tudo ainda, mas já evoluímos bastante. Eu tenho certeza que nós temos muito que crescer ainda. Passou aquela parte básica de trabalho, muito trabalho físico, os jogadores se sentiam pesados, porque o esforço foi muito grande para poder a gente ter condição de enfrentar o campeonato como um todo. Eu acho que foi fundamental que a gente tenha, que nós tenhamos condições de ter mais leveza, mais velocidade, mais mobilidade. E isso a gente está começando a ter. Eu acho que já começamos a nos encaixar, nos encontrar mais dentro do campo. E a tendência é a gente render ainda cada vez mais dentro da competição. Em que sentou o time evoluiu do jogo do Atlético de Jazeiro para o time de jogo agora do Veracruz? Em que você acha que evoluiu mais o time para a vitória? A coletividade, o setor grupo, a parte de grupo, a parte de coletivo, eu acho que isso é quem define competição realmente. E foi aí onde nós crescemos, por isso nós conseguimos dar a goleada que nós demos e ainda perdemos várias chances de gol. A permanência de Wallace agora tranquiliza o ataque do ABC até o final da competição agora? Todos que ficarem aí vão tranquilizar. Nós não vamos individualizar, porque quando nós vamos ganhar todos juntos, nós vamos perder todos juntos. Ferdinando, a presença de Bruno, já se sente pronto para a gente estrear como titular agora no jogo contra o Central? Estou preparado, fiz os trabalhos desde terça-feira com o professor Ranieri, com o professor Flávio, físicos, trabalhei à parte alguns dias. Então, nesse domingo para cá, já trabalhando normalmente com o grupo, esperar o professor resolver quem é que vai jogar. Mas em termos de condição física e técnica, eu estou preparado para jogar sim. Música Música